Fala, desbravadores da UAB! Aqui é o professor Almir Fernandes e esse é o Mapa do Direito. Hoje eu vou ensinar para você as técnicas certeiras para escolher a disciplina da segunda fase da UAB. Vem comigo! Olha só, a primeira coisa que você tem que entender é que essa decisão é tão pessoal quanto a sua impressão digital. Olha só, você vai ficar 45, 60 dias estudando somente uma disciplina. Durante 5 horas na prova da segunda fase, é você quem vai ter que enfrentar essa disciplina. Eu acho que é o seguinte, você pode até consultar os seus amigos, conversar com eles, seus colegas, os seus professores, analisar as últimas provas, mas você tem que estar muito decidido em relação a essa sua escolha. E ela tem que ser 100% sua. Então não caia na conversa de outras pessoas. Quem tem que escolher é você e você precisa estar 100% confortável com essa escolha. Vou contar para vocês como foi a minha história em relação à segunda fase da UAB. Para mim, eu confesso, foi bem mais simples. Por quê? Eu comecei a fazer o curso de Direito por causa do Direito do Trabalho. Antes mesmo de começar o curso, eu já estava pesquisando, estudando um pouco sobre Direito do Trabalho. Por quê? Eu trabalhava em uma empresa na área de tecnologia, a minha primeira formação é na área de tecnologia. Estava passando por problemas nessa empresa e comecei a estudar sobre o assunto. Gostei muito. Comecei a fazer o curso. Então, desde o início, eu já dei um foco maior para essa área. Além disso, desde o primeiro período da faculdade, eu comecei a estagiar em um escritório de advocacia da área trabalhista. Então, para mim, foi bem fácil. Eu já tinha muito claro na minha mente que seria o Direito do Trabalho. Mas eu sei que muita gente tem essa dúvida aí. E aí, muita gente me pergunta, mas não tem nenhuma forma racional de escolher essa segunda fase? Tem. Daqui a pouco eu vou falar para vocês. Fique até o final e vamos entender melhor como você pode fazer para estar tendo mais confiança para escolher a segunda fase da UAB. O primeiro passo é você já escolher a disciplina da UAB com bastante antecedência. Antes mesmo de começar a estudar para a primeira fase, é muito importante que você já tenha decidido a disciplina da segunda fase. Por quê? Porque isso vai sim influenciar os seus estudos até mesmo para a primeira fase. Dependendo da disciplina que você escolher, você vai estar direcionando mais ou menos o seu estudo para um lado ou para outro lado, para uma matéria ou para outra. Porque quando você está estudando para uma disciplina na primeira fase, obviamente que você também está aproveitando esse estudo para a segunda fase. Então é algo que você tem que tomar cuidado e já fazer essa escolha com a maior antecedência possível. Uma pergunta que você deve fazer para você mesmo é, qual disciplina, qual disciplina jurídica em que o meu raciocínio flui melhor? Qual disciplina que eu consigo entender com mais facilidade? Eu não estou falando disciplina que você estuda mais, porque às vezes você até foca os seus estudos em uma disciplina que você não tem tanto conhecimento, justamente para tentar melhorar nessa área. Mas quando você está estudando, qual é a disciplina que te dá mais prazer ao estudar? Qual é a disciplina que você consegue ler o assunto, ouvir um professor, ler a legislação, entender com mais facilidade? Esse já é um grande indicativo de que aquela disciplina pode ser a que você vai escolher para a segunda fase. Por quê? Como eu falei, você vai ficar dois meses, 60 dias estudando todos os dias somente aquela disciplina. Então se tem uma que você se adapta melhor, consegue entender que você tem mais facilidade, é um grande indicativo de que pode ser uma boa escolha. Uma outra dica que eu te dou é que você realize vários simulados, ou seja, responda as provas anteriores de várias disciplinas. Você pode entrar no site da FGV e lá você consegue baixar a prova e o gabarito dos exames anteriores da prova da UAB. E aí você vai respondendo, responde uma por final de semana, você pega de cada disciplina diferente. Você não precisa necessariamente estar preocupado em tirar uma boa nota nesse seu simulado, tá? Então não se preocupe tanto com o gabarito. Se preocupe com aquela que você realmente achou que você teve mais facilidade em estar respondendo. Sempre tem uma disciplina que você pega a questão, você entende com mais facilidade, você tenta responder uma prova de segunda fase, uma peça prática profissional, e elas fluem muito melhor, elas saem com mais clareza, tá? Então esses são indicativos que você pode ir. Vai fazendo vários comparativos, tá? Responde direito penal, direito de trabalho, civil, constitucional, e aí uma hora você vai encontrar aquela que você se adaptou melhor. Se desde o início da faculdade você já faz estágio em um escritório de advocacia, ou então em algum órgão público, ou até mesmo depois de ter terminado a sua graduação, você já atua nessa área jurídica, certamente onde você atua você está lidando mais assuntos de determinada disciplina ou outra. Como eu disse, eu trabalhei, eu estejei durante toda a minha faculdade em um escritório trabalhista, então eu tinha bastante facilidade com essa área. Se você já atua na área criminal, é muito mais fácil para você estudar essa área criminal. E assim por diante, se você trabalha, por exemplo, no poder judiciário, mexe muito com direito de família e com direito de consumidor, você pode estar tendente a ir para o lado do direito civil. Então, assim, essa prática do dia a dia no seu trabalho, ela acaba se contribuindo, ajuda bastante, principalmente se você está manuseando processos, porque aí você já consegue ter uma maior clareza dessa parte processual mesmo, que é tão importante da segunda fase da OAB. A próxima dica é um erro que você não pode cometer na escolha da segunda fase da OAB. Mas antes, curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e também nos siga nas nossas redes sociais. Olha só, não cometa o seguinte erro. Eu tenho vários alunos que vêm me procurar sobre dúvidas de qual disciplina escolher e falam, vou fazer direito do trabalho porque me falaram que tem menos peças e é mais fácil. Vou fazer direito penal porque também me disseram que é mais fácil porque tem poucas peças. Ah, não vou fazer de forma nenhuma direito civil porque tem muitas peças e eu não vou conseguir decorar todas as peças. Tira isso da sua cabeça. Eu te falo uma coisa com muita segurança. Não tem na segunda fase disciplinas com grau de dificuldade muito diferente uma das outras. A gente analisando os últimos exames, a gente vem percebendo que empresarial é uma prova um pouco mais extensa do que as outras. Mas todas as outras têm um grau de dificuldade muito parecido. Então essa de que direito do trabalho e penal é mais fácil, não existe. Tanto é que as estatísticas comprovam que as disciplinas que mais reprovam são direito do trabalho e direito penal. Por quê? Justamente porque muita gente escolhe essas disciplinas pensando que são as mais fáceis e não se dedicam ao necessário, então não gostam realmente dessas disciplinas. Por outro lado, direito civil é uma disciplina que está com uma taxa de aprovação muito alta e principalmente o direito constitucional é a que sempre vem tendo as maiores taxas de aprovação. Mas por quê? Porque quem escolhe direito constitucional só escolhe porque tem certeza de que gosta, realmente estuda, conhece do assunto. Então não vá nessa onda de que uma determinada disciplina tem menos peças, isso vai ser mais fácil. Até porque, pessoal, essa questão de ter mais ou menos peças, ela não serve para nada. Até mesmo porque você não vai ter que decorar modelos de petições. A gente ainda vai explicar aqui como você vai fazer para entender quais são os principais modelos de petições e conseguir acertar qualquer peça da segunda fase. Então não vá nessa onda aí de que algumas são mais fáceis, tem menos peças e por isso que vai ser a disciplina escolhida. Escolha que você realmente gosta. Se você conseguir ser franco consigo mesmo e não entrar na onda de colegas que falam para você escolher uma disciplina só porque é mais fácil do que a outra, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer uma análise, responder algumas provas, verificar qual é a disciplina que você mais gosta e vai sim fazer a escolha certa para a segunda fase da UAB. E aí, o que você achou? Gostou? Comente aqui embaixo qual é a sua disciplina da segunda fase. E vem junto comigo porque nós vamos traçar o mapa da sua aprovação na UAB. Até a próxima!